Se você aí tem interesse em estudar o esporte, presta atenção nesse vídeo porque eu acho que educação física pode ser o seu curso. Aqui na USP você vai encontrar a graduação em educação física em três cidades do estado de São Paulo. Vamos conhecer agora o curso que é oferecido no campus de Ribeirão Preto, na escola de educação física e esporte. Lá, o bacharelado em educação física e esportes é um curso de período integral que tem a duração de quatro anos. A maioria das disciplinas que você vai encontrar nesse curso é voltada para o campo das ciências biológicas. E isso era de se esperar, já que a educação física se baseia no entendimento e no trabalho com o corpo humano. Sendo assim, desde o início você pode esperar contato com matérias que irão abordar áreas como, por exemplo, a anatomia, a fisiologia e a bioquímica associadas ao estudo do movimento humano. Esse tipo de conhecimento é essencial, mas não é o suficiente. Para se sair bem nessa carreira, você também precisa saber como lidar com as pessoas. Isso porque boa parte do seu trabalho será o de cuidar da saúde delas, estimulando e orientando a prática de atividades físicas. No curso de educação física e esportes da USP de Ribeirão Preto, você vai poder escolher entre duas linhas de formação, esporte ou educação física e saúde. Se optar pela ênfase em esporte, no futuro você vai poder trabalhar no desenvolvimento de programas esportivos, tanto em nível amador e recreativo, quanto no treinamento de alta performance. Agora, caso a sua escolha seja a formação em educação física e saúde, o enfoque do seu trabalho será outro. Aqui, sua principal missão será a luta contra o sedentarismo, um mal que afeta diversas camadas da população, cada uma com suas próprias necessidades e particularidades. Bom, qualquer que seja o caminho que você escolha dentro do curso, pode ter certeza de que a infraestrutura que estará à sua disposição será das melhores. Isso inclui espaços didáticos como salas de aula, de informática e laboratórios de pesquisa. Além, é claro, de espaços destinados para atividades de ensino da prática do esporte, como quadra coberta, ginásio olímpico, ginásio poliesportivo e piscina. Falando agora sobre o mercado de trabalho, é bom que você saiba que já se foi o tempo daquele profissional de educação física que ficava preso à academia de ginástica. Hoje, por conta da crescente valorização da qualidade de vida na sociedade, as oportunidades se diversificaram muito e o mercado tem requisitado cada vez mais profissionais dessa área. Um exemplo disso é o grande número de empreendedores que encontramos ministrando treinos individualizados ou em grupos, em espaços públicos e privados. Além da carreira como autônomo, com o seu diploma você ainda vai poder encontrar opções de carreira em entidades diversas, como clubes esportivos, unidades de saúde, escolas, hotéis, condomínios e até mesmo em cruzeiros marítimos. Agora, se no meio do caminho você descobrir que o seu talento está mais para o escritório do que para as quadras, não tem problema. O curso também te prepara para a área de gestão esportiva e com isso possibilita você desenvolver uma carreira em diferentes organizações ligadas ao esporte, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Estudar educação física é mesmo se maravilhar com o mundo dos exercícios e dos esportes. Então, se você aí também quer fazer parte desse time campeão, vem para Ribeirão Preto. Vem para a USP! Vem para a USP!